Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, deu uma fome aqui agora e eu vou inventar uma coisa deliciosa que eu vou compartilhar com vocês essa maravilha um cuscuz individual assim, gente com queijinho, gente do céu de pirar, viu? Vamos lá fazer isso aí que uma delícia então eu vou precisar isso aqui é opcional, tá gente? eu coloco porque eu gosto uma fatia assim de queijo provolone aí eu pego uma fatia de mussarelli corto em quatro pedacinhos meia xícara de de flacão de milho, né? esse aqui, ó, que eu compro esse aqui da Zaélio flacão de milho, né? pra quem não sabe, ó flacão de milho pra fazer cuscuz meia xícara de de flacão que eu vou colocar aqui e vou colocar uma pitadinha de sal e aqui, gente, eu já contei tem oito colheres de água, tá bom? então você coloca oito colheres de água aqui, ó só pra umedecer o cuscuz assim, né? pra encharcar, tá bom, gente? aí você mexe aqui, ó já ficou bem envolvido com a água a minha cuscuzerinha, ó que lindinha individualzinha, né? já tá aqui no fogo a água já tá fervendo aí o que que eu vou fazer, ó vou colocar duas colheres eu vou desligar aqui, tá, gente? depois eu ligo de novo senão não vai dar certo aí já ferveu a água, né? der mais rápido eu coloco duas colheres de cuscuz úmido, né? salgadinho aí eu vou colocar a minha fatia de provolone aqui, ó é opcional, tá, gente? se você quiser colocar só mussarela também pode, tá? e vou colocar também os pedacinhos da mussarela aqui, porque eu gosto bastante de queijo aí depois que eu fiz isso aqui aí eu vou colocar o restante do cuscuz, ó aí eu coloco isso aqui gente, o do céu isso é maravilhoso é muito gostoso pra você que faz dieta isso aqui é um bom um bom negócio também, né? porque não é muito calor porque é uma coisa assim a base de milho, né? então não é tão perigoso pra saúde, né? então vamos lá então agora que eu coloquei aqui, ó eu vou tampar eu vou tampar a cuscuzeira aqui agora e vou ligar o fogo aí eu deixo no fogo baixo tá, ó aí eu vou deixar ele cozinhar aqui por três minutinhos então, gente eu já desliguei minha panelinha de cuscuz olha como que tá, gente que delicinha então pra você que não conhece a panelinha de cuscuz, ó ela é desse jeito tem uma cuscuzeira individual aí você coloca água aqui dentro desse buraquinho lá, ó aí aqui é fradinho tá vendo? então o vapor sobe e cozinha o cuscuz no vapor, gente isso é tudo de bom vamos lá então tirar pra gente ver então, gente chamo isso aqui, ó de cuscuzera peito de moça, né? você não precisa pôr óleo nem nada é só colocar daí agora vim virei aqui, ó tirou que é uma beleza, né? então olha só o queijo derretendo gente do céu que maravilha, né? olha isso agora eu vou ter que fazer aquela hora lá judiar de vocês, né? cortar isso aqui, gente é cruel isso aqui, gente olha isso deixa eu pegar assim tô filmando aqui pegando, dá certo, ó olha o queijo, gente que delícia ai, gente agora eu vou ter que judiar de vocês comendo essa coisa gostosa mas façam aí que vocês vão adorar esse cuscuz aqui ele é bem simples e é muito gostoso saboroso e é bem nutritivo, né? que tudo que é feito com milho é gostoso, né, gente? tá muito quente mas vamos lá provar que uma delícia hummm 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 gente, é tudo bom uma delícia com cafezinho com uma manteigrinha por cima derretendo assim, é tudo de bom viu, gente? façam aí que vocês vão amar esse cuscuz, tá? beijo tchau, tchau até o próximo vídeo, hein? tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.